Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 993276649, 993276649, a gente está com um tema bastante interessante e polêmico hoje, segunda-feira, a gente tem registrado aí vários homicídios na capital, vários homicídios no interior do Estado e o número cresceu muito, isso é um motivo de alerta para as autoridades. A consequência disso são mortes onde a população faz justiça com as próprias mãos, aconteceu em Ponte Boa isso e quase acontece, quase acontece em Nova Olinda, porque a população invadi a delegacia para tirar duas pessoas lá, um casal acusado de matar o próprio filho de 3 anos. Só não aconteceu isso em Nova Olinda, porque a polícia foi rápida e já transferiu o casal para Manaus, mas ia acontecer o pior. Então, você concorda em fazer justiça com as próprias mãos? Mande sua mensagem, 993276649, 993276649, eu vou já já falar desse assunto, vou ler as suas mensagens aqui ao vivo no 6 Horas Notícias, tá bom? 6h e 18h, a Ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro do Educandos ao centro de Manaus, vai ser totalmente interditada para tráfico de veículos a partir de hoje, dessa segunda-feira. A interdição é necessária, segundo as autoridades, para continuar a obra de revitalização realizada pela Prefeitura de Manaus e deve durar aproximadamente 120 dias. Bárbara Mitoso está ao vivo comigo? Ô Bárbara, que horas que começa? Cadê a Bárbara? Pronto! Muito bom dia para você, Bárbara Mitoso. Que horas que começa essa interdição, hein? Olá, Márcio, bom dia. Bom dia para você que acompanha as 6 Horas Notícias. A partir das 9 horas da manhã, a Ponte Padro Antônio Palácio de Souza, mais conhecida aí como Ponte de Educandos, vai ficar interditada, viu, Márcio? Agora, preste atenção no detalhe, porque vai ser preciso aí desviar o caminho, né, os condutores aí dos veículos. O desvio para quem segue no sentido bairro centro vai começar na Avenida Leopoldo Pérez, seguindo em direção à Avenida Lourenço da Silva Braga. Ainda no sentido bairro centro, o acesso local vai ser mantido para quem segue na rua Inácio Guimarães. E já no sentido centro bairro, o tráfego será desviado a partir da Avenida Lourenço da Silva Braga, em direção à Avenida Leopoldo Pérez. Então, é bom prestar bastante atenção nisso, né, Márcio? Porque para quem está saindo de casa agora, aí de repente no retorno precisa passar por aqui, pela Ponte de Educandos, já fica ciente que vai haver aí esse desvio, já pega aí outra via, né, já desvia aí da ponte e aí, olha só, no caso do centro bairro, né, o condutor também pode seguir pela Avenida Presidente Kennedy ou outras vias do Bairro de Educandos para poder ir para a sua casa, de repente, ir para o seu trabalho, enfim, né, fazer aí o seu trajeto normal do dia a dia. Agora, o detalhe, Márcio, a ponte, ela já está em obras, já faz um tempo, só que era a parte inferior, que inclusive já foi concluída, viu? As colunas da ponte, na parte de baixo, já estão totalmente revitalizadas. E agora é a vez da parte superior, por isso que vai ser interditada, né? Como você pode ver, ela está já num estado bem deteriorado mesmo, então estava precisando mesmo dessa revitalização e a gente espera que quando volte, daqui a 120 dias, que esse é o tempo estimado aí para o término dessas obras, 120 dias, então quando volte, volte uma ponte bem bonita, né? Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. A Bárbara está trazendo informações lá da ponte do Educandos, né, que liga o bairro ao centro de Manaus, vai ser interditado a partir das 9 da manhã. Então você está saindo de casa e que pega sempre esse percurso aí, ó, fique atento, hein, porque outras alternativas serão mostradas aí ao longo do dia de hoje pelos agentes de trânsito. Obrigado, Bárbara. Olha só, agora a gente fala sobre o caso que aconteceu no município de Fonte Boa. A população invadiu a delegacia da cidade e retirou o assassino da menina de 10 anos, que foi encontrada morta, depois de ter sido vítima de estupro. Lembra que nós trouxemos aqui o assunto? O cara estuprou a garota, colocou ela debaixo da cama e fugiu. Aí ele foi preso, foi levado para a delegacia para aguardar o julgamento, só que a população ficou revoltada, ficou tão revoltada que retirou esse criminoso de dentro da delegacia, esquartejou e depois queimou em praça pública. Os detalhes se acompanham agora aqui na tela dos 6 Horas com Marcelo Macedo. Os vídeos mostram o momento em que a população invade o prédio da delegacia e sai com suspeito. Ronald Gomes Bosch, de 28 anos, estava preso desde a quinta-feira pelo estupro e assassinato de Euclossiane Nascimento Duarte, de 10 anos, que era enteada dele e foi encontrada morta debaixo da cama. A notícia revoltou a população do município e Ronald foi esquartejado e queimado em praça pública. A polícia teve que responder com tiros para tentar conter os ânimos das pessoas. Três ficaram baleadas. E agora estão só atirando, os policiais estão atirando direto, mas um tira atrás do outro e a população correu tudo de lá com medo. E agora a população está ao redor aqui da estrada da Baré aqui. Ele fingiu que ia revistar o rapaz e atirou no rapaz. O policial está perdendo noção das coisas já, estão perdendo o controle. Hoje pela manhã, legistas retiraram das cinzas o que restou do corpo do suspeito. Segundo as investigações, Ronald teria oferecido 40 reais parenteada, manter relações sexuais com ele. A menina de 10 anos recusou. Foi quando ele a estuprou e matou. Depois do crime, ele ainda foi jogar futebol. E só depois contou para a esposa o que havia acontecido. Ela contou à polícia e ele foi preso. Policiais do município de Teferi e Jutaí foram mandados para a cidade. Outro efetivo aqui da capital também foi para o local. Nós tínhamos policiais lá, não muitos, mas tínhamos. Mas a quantidade da população era muito grande. Se a polícia fosse reagir, além do que reagiu para evitar esse resgate desse preso, o prejuízo teria sido até maior para a própria população. Ronald já tinha o mandato de prisão em aberto por causa de outros crimes de estupro nos municípios de Tefé e aqui em Manaus. Olha, e para falar desse assunto, nós convidamos aqui para o 6 Horas Notícias, Coronel Salles, que é especialista em segurança pública, para a gente debater um pouco sobre essa onda de justiça com as próprias mãos que vêm crescendo no interior da capital. Coronel, seja bem-vindo aqui ao 6 Horas Notícias. A gente sabe que o senhor participou aí de grandes projetos aqui no Estado, projetos de segurança pública. E a gente teve esse caso em Fonte Boa. E ia acontecer num outro caso muito semelhante em Nova Olinda, o que a gente pode falar sobre isso? As pessoas estão realmente querendo fazer justiça com as próprias mãos? É um reflexo da impunidade? Qual é a sua avaliação sobre todo esse cenário hoje que está muito assustador, Coronel? Quero dar meu bom dia a todos, com a minha saudação de Deus conosco. Amém? Amém. Então, Márcio, nós precisamos observar alguns aspectos, né? Nós temos que buscar lá do CAI para falar sobre a questão da anomia social, né? Está havendo esse aspecto da anomia social, seria a degradação das regras sociais, das normas em consequência de um processo evolutivo da sociedade, modernidade e etc. E nós temos também que buscar os outros aspectos do controle da violência, né? O controle preventivo, que é feito com políticas públicas e com a polícia, no caso da segurança pública, polícia preventiva. E o controle positivo, que é o confronto, né? Muitas pessoas criticam o princípio do confronto, mas não se controla violência, por exemplo, de quem usa fuzil para atirar, para comandar uma região, por exemplo, com flores, tem que ser o controle positivo mesmo. O confronto é necessário. É necessário. Confronto da segurança com o crime. É necessário, perfeitamente. Mas onde nós temos que atacar é lá no princípio, que é na família. São as políticas públicas que possam neutralizar a violência, inclusive a violência doméstica, a violência dentro de casa, não é verdade? Agora, esse aspecto que aconteceu, por exemplo, lá em Fonte Boa, aí o especialista de psicologia pode explicar melhor, é aquela questão da psicologia da multidão. Então, um faz, dois faz, 30, 50 fazem, e quando eles voltam ao real, saindo daquele cenário de influência, de vínculo daquela situação, a pessoa cai no real de que ele esquartejou, matou, coisa que ele não faria sozinho. É um rapor de comportamento. É levado por todo mundo. Perfeitamente, perfeitamente. Então, agora, se diz, bom, a polícia não reagiu porque teria que ter o confronto e acabar matando outras pessoas, etc. E por que nós não nos antecipamos? Esse problema do interior já é antigo. Nós chegamos a uma época no interior que tinha um cabo, um soldado da PM comandando um município de 20 mil, 30 mil, 100 mil habitantes. Não tinha delegado. Eu mesmo fui chefe de delegacia, essa famigerada função, em Barcelos, eu fui em Rio Preto, eu fui em Iranduba, por exemplo, porque eu não tinha delegado. Então, hoje tem delegados. Agora, aquilo aconteceu por falta de estrutura. O coronel Bonatti, o coronel Norte, o delegado da Polícia Civil, o delegado geral, eles estão lá, eles estão fazendo o máximo que eles podem, porque se trata de investimento, de estrutura. Então, isso passa por efetivo. Por exemplo, o governador Sul Lima fez uma boa atitude de reduzir o número de policiais à disposição, mas ainda ficou 500 e poucos policiais à disposição. Ainda há um déficit de... Ainda há, então há um déficit de efetivo. E precisa-se, olha, vou ser sincero, precisa ser radical nesse aspecto do efetivo. É, por exemplo, o que eu não concordo, criaram mais uma casa de assistência militar na ofensoria pública, mais policiais para lá. Então, veio de reduzir e colocar a policial na rua, e está acontecendo isso. Então, esses aspectos que eu coloquei aqui, explica exatamente o que aconteceu em Fonte Boa. O senhor falou, coronel, de estrutura. E o que a gente percebe realmente é a justiça andando sempre atrás do crime organizado. Por exemplo, nesse confronto da Secretaria de Segurança com o crime, por exemplo, o bandido usa a granada, aí que a Secretaria vai usar a granada. Usa fuzil, aí que vão equipar a tropa com fuzil. Ou seja, a gente está sempre um passo atrás do crime. Ok, o que acontece? Na verdade, quem dita as regras do jogo nessa guerra urbana é o cidadão infrator. Por exemplo, a gente vê aí, os especiais de segurança pública são todos unânimes, de que o crime começou a se organizar no Brasil a partir da Ilha Grande, a partir daquele contato dos intelectuais com o ladrão comum. Então, eles passaram a ter essa noção de organização. Aquele que cuida ali da contabilidade, aquele que cuida da parte operacional, que às vezes começaram a se organizar. Eles começaram a ver a PM com revólver, trouxeram pistola. A PM comprou pistola, isso foi acontecer aqui em Manaus, aqui na Amazônia. Comprou pistola, eles vieram com fuzil, tinham que comprar fuzil. Não é verdade, no Brasil, o cidadão infrator, o crime é que está ditando a regra do confronto, a regra do jogo, nesse aspecto do controle positivo. Então, quando falta investimento, a gente não consegue ter uma estrutura, uma estrutura que possa combater. Precisa de algum setor de inteligência, Coronel, da PM? Eu sei que existe um setor de inteligência, mas eu acredito que tem que ser melhor estruturado também. É, deixa eu te falar uma coisa. Nessa guerra que está acontecendo no Brasil, o Amazônia fica de fora, que o pessoal não quer aceitar que está havendo uma guerra urbana. Não quer aceitar, isso é uma guerra urbana, os caras estão usando fuzil, carro blindado, né? Estão fazendo protótipos de viatura da Polícia Federal, da Polícia Civil. Pô, lá no Rio de Janeiro, os caras fazem até o do ML para ir buscar os bandidos dentro da favela para enterrar em outro lugar. É um hospital que cuida de criminoso. Perfeitamente. Entendeu? Então, o que acontece? O princípio para se ganhar essa guerra urbana é o domínio de território. Quando eu falo domínio de território, eu não estou falando só de você, por exemplo, sitiar Manaus, de você dominar as zonas de Manaus, os bairros, né? Mas eu estou falando também domínio de território, por exemplo, da inteligência. A Polícia Militar tinha um sistema de inteligência, com todas as dificuldades que ela tinha, ela conseguia se antecipar ao criminoso. Hoje já não existe mais. Se criou uma agência dentro da Secretaria de Segurança. Eu penso que hoje é necessária uma reforma iniciativa no sistema de segurança pública. Né? Porque é necessário se reativar o sistema de segurança pública da Polícia Militar vinculado à agência central. Antigamente, por exemplo, o Peloton lá na fronteira, lá o tenente que estava lá, ele tinha o serviço de inteligência dele. Então, ele levantava, coletava os dados, ele produzia informação e fazia a operação e sanava o problema. Nesse caso, trazendo para Manaus, carga-se com... Hoje você coleta, manda para a agência central, a agência central aguarde que nós vamos dar ordem. Até aguardar a ordem chegar para executar uma ação, o crime já aconteceu, o tráfico já aconteceu, as coisas já aconteceram. Cada SICOM teria que ter um núcleo de inteligência para trabalhar a área ali. Toda unidade da Polícia Militar tinha que ter a sua subagência de inteligência para resposta imediata. Entendeu? Quando nós criamos o projeto da Polícia Comunitária, que tem muitos críticos, que dizem que a Polícia Comunitária trata o bandido com flores, é equivocado, completamente equivocado essa visão dessas pessoas. A Polícia Comunitária é aquela questão da interação. Entendeu? Entre a sociedade e a polícia. Ou seja, essa é aquela reciprocidade que existe, onde o policial muda o comportamento do cidadão, o cidadão muda o comportamento do policial. Sempre para melhor. Então, quando nós fizemos, a ideia foi exatamente essa. Quando nós fizemos um experimento, por exemplo, no Monte das Oliveiras e na Cidade de Deus, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, eu tinha o meu grupo de inteligência na Cidade de Deus. Eu comandava ali Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Tancredo Neves, e nós prendíamos 22 armas por mês. O Major Gonzaga, o Capitão Gonzaga, na época, com uma estrutura dobrada em relação à minha cuidante de toda Manaus, ele prendia 17, 16 armas. Por quê? Porque ele fazia essas operações, parando os veículos, abordando as pessoas, em clube, etc., sem um serviço de inteligência. quer dizer, é uma ação preventiva aleatória, sem a inteligência. Então, se você quiser verificar qual é a capacidade da inteligência que é de segurança pública, veja quanto investiram lá no sistema de segurança pública, lá na inteligência da secretaria. Então, tem que ter investimento. O Coronel Bonatis, o Coronel Norte e o Doutor Lá estão fazendo milagres com a estrutura que eles têm. Então, eles precisam, o governador precisa analisar mais esse aspecto do orçamento. E buscar aproveitar que o governo está com essa bandeira de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, combater o tráfico de drogas, aproveitar essa onda e trazer investimentos para cá, né, Coronel? Perfeito. Eu acho que o governo Bolsonaro agora é um momento importante com o Sérgio Moro lá, entendeu? De buscar recursos. O Coronel Bonatis colocou agora numa entrevista essa parceria do governo federal com o Estado do Amazônia. Tem que ter essa parceria, não adianta, todos têm que estar integrados para que facilite. Agora, o segredo é domínio de território, serviço de inteligência para se antecipar ao crime. É possível. O senhor acredita que desenvolvendo esse tipo de estratégia a gente pode evitar que situações como essa junto à população aconteçam? Esse senso de impunidade e mudar esse senso de impunidade da mente da população para que faça justiça com as próprias mãos? Pois é. Essa questão da impunidade e, como o Ducai fala, a questão da degradação das normas. Então, é o seguinte, o pessoal está descrente das instituições. Você vê a lei de abuso de autoridade, serviu a quem? Serviu a quem? Quem foi o cara que, as pessoas que conceberam a lei de abuso de autoridade? Então, se fosse olhar o aspecto dos direitos humanos, excelente, se fosse olhar o aspecto policial, é uma intervenção na ação policial. hoje você sabe que quando você coloca a cara de um cidadão infrator, as pessoas conseguem denunciar, parece 10, 15, 20 crimes que ele cometeu. E quando você para de fazer isso, você dá uma travada nessa questão e até, vamos dizer assim, traz um desânimo aos policiais com relação às suas atividades. Então, acho que o que está acontecendo no Brasil realmente está faltando fortalecer essa credibilidade das instituições que estão se perdendo, essa audiência de custódia aí, a população brasileira está numa situação decepcionada com essa situação. O infrator é preso e logo em seguida volta para casa e comete crime, mesmo com a tornozeleira ele volta a cometer crime. Então, assim, tem situações que não tem como deixar solto, não tem como deixar solto. Por exemplo, o especialista diz que o psicopata não tem cura, ele é um dissimulado, ele não tem cura, então esse homem tem que estar todo tempo preso. A prova é aquele bandido da luz vermelha de São Paulo, 27 anos, 30 anos preso, quando saiu foi cometer crime de novo. Coronel, não tem cura. Eu lhe agradeço pela participação, a gente tem um tempo apertado. É um assunto polêmico que a gente vai trazer aqui outros dias aqui no 6 Horas Notícias. Quero lhe agradecer pela presença aqui. A gente vai continuar falando desse assunto, inclusive mostrando o caso que aconteceu lá em Nova Olinda. Lá em Nova Olinda. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Agora, 6 horas e 37 minutos, 6 horas notícias, faz um rápido intervalo e volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.